Eu quero só parabenizar aqui os três deputados aqui visitando nossa casa com o maior prazer, tanto o deputado Kennedy, deputado Francisco de Souza e também a Coruja que já é muito conhecido já como deputado federal na TV Câmara de acompanhar os trabalhos. Então para nós é um prazer e com certeza vocês estão defendendo, eu que já fui prefeito por três mandatos, sou deputado mas sou municipalista e a população mora nos municípios, a gente tem que defender essa discussão do pacto federativo. Nós fizemos tantas marchas para Brasília como prefeito em 12 anos que eu fui prefeito para conseguir 1% do FP. É uma barreira tão grande, eu sei que pode ser utopia, mas nós temos que abrir essa discussão e eu concordo e nós temos que, eu acho que talvez aquilo que está citado nessa proposta é difícil, mas é uma maneira de provocar para que a gente consiga alguma coisa. Hoje os municípios cada vez recebem mais responsabilidade e menos recursos. O governo federal hoje é uma utopia e acaba colocando. Então quer dizer que nós estamos, e também Rondônia, nós temos que, que nem o deputado Aécio falou, nós temos que nos unir na questão de incluir a pauta de novos municípios. que tem alguns casos aqui em Rondônia que tem que ter urgência para poder estar levando, essa comunidade está com muito prejuízo. Então para nós é um prazer e estamos engajados também. E a 319, o deputado Francisco do Amazonas Souza, a 319 é uma vergonha. Em 78 eu ia para Manaus comprar e trazer e de ônibus, eu ia para Manaus de ônibus. E hoje falam que vai ter impacto ambiental. Como é que vai ter impacto ambiental? Será que já teve muito tempo? Aquela estrada está aberta, não sei porque a questão ambiental está travando e isso é um motivo, eu desconfio e nós temos certeza, de uma máfia que existe de transporte fluvial, para que não aconteça. Nós temos que nos unir, bancada federal, as bancadas estaduais, para resolver, para baixar o custo de alimentação de Manaus e também nós aqui temos muito a oferecer para Manaus. Vamos ajudar muito os agricultores de Rondônia com a venda de mercadoria para Manaus. Obrigado.